Forró, sertanejo, pagode, pop e rock se transformaram num único ritmo, o ritmo da solidariedade. E a dupla André e Renato também estavam nessa mesma onda. Mãozinha pra cima assim pra ficar bonito. Passando energia positiva. Pessoal no fundo lá, bem bonito. Tá lindo demais. Eita, amor. Camarote, quero ver. Eita. Penta com a gente, vai. O que é que eu vou fazer pra essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu não imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Vamos fazer um show aqui, vamos emocionar essa galera. Todo mundo vai ficar pra cima aqui. Com certeza, hoje vai ser demais. A gente tá muito contente de estar juntos nessa causa maravilhosa. Com esse pessoal, com essa galera, todo mundo muito emocionado. Porque é uma causa muito bonita, não é isso? Com certeza. Todo mundo ajudando, todo mundo cantando, todo mundo alegre. É isso que é importante. Só energia positiva e solidariedade. É isso aí, o povo brasileiro maravilhoso. Beijão pra vocês. Valeu, gente. Você é tudo que eu queria, quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria, quero te abraçar. Quem tá feliz não, grita aí. Aô, galera apaixonada. Eita. Renatão. É maravilhoso estar aqui com vocês. Tá todo mundo apaixonado aqui hoje, hein. Vamos lá. Eu sou paulistana, moro aqui em São Paulo e quando eu tô trabalhando eu me mudo pro Rio. Vocês já viram quanta gente tem aqui? Sabe o nome disso? É solidariedade. E a causa é muito nobre. Expor um pouquinho do seu tempo. E essas pessoas hoje escolheram estar aqui pra doar o seu tempo e principalmente doar um pouquinho do que elas têm pro próximo. Pra poder trazer mais alegria, um pouco mais de brilho nos olhos. Esse é um projeto honesto, sincero, transparente e só tá atrás de um único objetivo. Fazer o bem pro próximo. A renda do show Ressoar Solidário no CTN será revertida para a construção da Casa do Fazer, lá mesmo no CTN. A Casa do Fazer, pra quem não sabe, é um lugar onde a população tem acesso livre a lazer, serviços, capacitação profissional e oportunidade de geração de renda. Artistas do elenco da Record também estiveram por lá e prestigiaram esse evento. Afinal, a causa era mais do que especial.